Olá, nobres amigos e luminosos leitores do blog do Gilson Eletricista. Estou aqui no Palácio do Catete, no bairro do Catete, Rio de Janeiro, Brasil. Estou aqui assistindo patos e gansos, recebendo aqui algumas migalhas que a senhora veio gentilmente trazer para eles. Ainda falta meia hora para eu fazer um atendimento aqui na rua Silveira Martins, uma higienização de ar-condicionário de janela. Então eu vim aqui também fazer uma higienização da mente. Ainda há pouco recebi uma ligação, não sei quem foi, não se identificou. E ele me alertou para que eu não mostre os trabalhos de outros profissionais com comentários negativos. Porque mesmo não citando o nome, o endereço ou a foto da pessoa, eu poderia estar prejudicando essa pessoa. Eu não tive essa intenção e nem pensei nessa possibilidade. E realmente ele tem toda razão. Eu devo mostrar e comentar os trabalhos do Gilson Eletricista. Agora, se eu ver algum trabalho bem feito, bem feito, eu posso até comentar. Fazer um comentário elogioso, indicar a pessoa. Mas, infelizmente, o que eu mais vejo são trabalhos mal feitos. Mas, como eu não estou a fim de prejudicar ninguém, mais prejudicado pela crise, Então, a partir de hoje, eu não comentarei negativamente trabalho de ninguém. Eu não tinha pensado nisso. Ele realmente tem toda razão. E no vídeo em que tem comentários sobre pedreiros, talvez ele seja um pedreiro, ou talvez ele tenha sido um dos comentários ao respeito do trabalho dele, Eu vou eliminar essa parte do vídeo, ou vou retirar o vídeo e reeditar e apresentar este vídeo sem estas partes. E peço a ele e a outros misericórdia. Daqui a pouquinho, vamos ver como é que vai ficar essa hegienização. É uma limpeza que é feita no próprio local. O ar-condicionado está instalado no alto da janela. E... Misericórdia! O que é isso? É aqui. E ele não será retirado do local. Ele será limpo no próprio local. A parte frontal será limpa dentro do box e será aplicado na evaporadora metacóil ou zenite. Vou ver qual dos dois aplicar de acordo com a sujidade deste aparelho. Este aparelho, a cliente me chama para limpá-lo uma vez por ano. Uma vez por ano, ela mora num andar alto, isso que é décimo segundo, décimo terceiro andar. Então, lá o pó é mais fino. O pó da rua é... O pó grosso fica mais nos andares de baixo, misturados com vapores de combustíveis de carro, né? Então, o pó lá de cima é mais fino. Então, a higienização, uma vez por ano, está de bom tamanho. E de bom preço também. 200 reais. Mas, daqui a pouquinho estarei lá. Estou aqui me distraindo com pombos e gansos. Pombos aqui se alimentando. Os gansos. É, gansos costumam ser meio brabos, hein? Então, eu não vou chegar muito perto dele, não. Aqui também tem cisnes. Esse palácio aqui é bonito, hein? A pessoa vindo aqui, dá para relaxar um pouco a mente, hein? Tem segurança interna. Ele só tem... Tem duas saídas. Tem uma pela rua do Catete e tem uma pela praia do Flamengo. Normalmente, a da praia do Flamengo fica fechada. Então, para entrar e para sair é por dentro aqui da entrada da rua do Catete. É aqui também, de frente, que fica localizado o restaurante Berbigão. Especializado em frutos do mar. Sou um grande frequentador deste restaurante. Aqui também tem muitos micos. Pequenos micos. Não posso dar mole, não. Senão, ele vem aqui, me arranca o óculos ou levo esse celular. Tem que ficar atento. Aqui é bonito, hein? Palácio do Catete, hein? Se não me engano, foi aqui que um ex-presidente cometeu o suicídio, né? Ou não, né? Vai saber, né? Aqui tem uma parte aqui interna. Aqui tem um cinema também, de pequena ocupação, né? Mas passa filme aqui também, um dia. Essa parte aqui, você pode visitar esse lugar, né? Eu acho que tem dia que é de graça e tem dia que é cobrado. Como aqui é a antiguidade, você não pode nem tirar fotos utilizando flash. Para não danificar as imagens, os quadros, essas coisas. Bom, já são 20 para as 10, eu vou chegando lá para atender a minha cliente. Aqui é a aplicação do metacólico, vai limpar, esterilizar e esterilizar. Aqui eu vou deixar agir, uns 15 a 20 minutos. Aquele apartamento ali pegou fogo, eu não vou passar. Açúcar, por favor! Aquele apartamento pegou fogo e continua no escombro. Deve estar em inventário e coisa e tal e está abandonado. Estou de sair daqui da Rua Silveira Martins, já terminei a higienização e agora vou fazer uma alimentação. Estou aqui com o conceitouro reservado. Esse fumegante, bom pó de camarão, com arroz branco e farofa de tempero. Saco vazio não fica em pé não, daqui a pouco eu vou lá para o dentista. Não é para arrancar dente não, eu vou lá e arrancar uns 200 ou 300 reais lá da mãe da dentista, eu vou lá para botar umas luminárias LED lá no painel, vamos ver como é que isso fica mais tarde. Vem o dia, iluminado!